Alô família Cardoso, receba as homenagens de economista e contador, os crates sertanejos Oh deusa das poesias, venha-me com mais prudência Com poderosas magias, encha-me de inteligência Deus quer todo onipotente, me dê força e liberdade Pra curtir uma saudade, que eu sinto desta gente Na fazenda Brasília, lá em Minas Gerais Do triângulo mineiro, eu não esqueço jamais Lugar de gente de raça, gente de muito valor Onde existe alegria, que reina a paz e o amor Vai o nosso abraço para o triângulo mineiro Lugar de gente importante, um povo muito famoso Eu falo de coração, na família dos Cardoso Minha alma está vibrando, de alegria e emoção Por ter ganhado amizade, de um povo maravilhoso Senhor Domingos Cardoso, homem de capacidade Grande criador de gado, em suas propriedades Junto com seu filho Fábio, a sua fortuna cresce A bondade dos Cardosos, é coisa que não se esquece E vai um abraço todo especial para o nosso grande amigo Laurindo Bernardo de Souza e os rancheiros Lamento não ser poeta, não ser mais de fantasia Pra declamar o que sinto numa linda poesia Mas como um simples autor, escrevi esses versinhos Pra dedicar com carinho a esta nova família Encerrando aqui eu deixo com vocês meu coração Para a família Cardoso, nossa eterna gratidão Vou despedir entre lágrimas dessa gente tão querida Em nome de minha dupla, deixo as nossas despedidas